Mãe, apresentadora, rainha de bateria e presença VIP em camarote, assim é a vida de Sabrina Sato. E a japonesa mais querida do Brasil mostrou que tem energia de sobra para fazer tudo perfeitamente. Depois de desfilar pela Gaviões da Fiel, onde estreou como rainha de bateria, em São Paulo, ela voou para o Rio de Janeiro com a família para curtir o carnaval por lá. A apresentadora é a presença VIP no camarote N Grau 1 e arrasou no look todo azul, que tinha um chapéu bem estiloso e um decote generoso. Sabrina Sato arranca o folgo em desfile com a Vila Isabel Estilosa, Zou rouba a atenção ao chegar com os pais em Aeroporto Carioca Vídeo, veja Zou. Recepcionando Sabrina Sato após desfile no Anhembi Sabrina Sato comenta sobre estreia como rainha da bateria, emoção única, Sabrina Sato mostra primeiros detalhes de sua fantasia. Recepcionando Sabrina Sato.